E aí Vitão, como é que abre os cocos aqui, ó? Mano, você me mostrou que essa casa não é telha de brasilite. Ah, é verdade, meu irmão. O que é brasilite? Telha. Nossa, a gente já tá falando parado, hein, mano? Tadinho, cansou. Ó o outro. Não, o outro deixa ele ir. Os fãs pediram, fi. Tem um fã ali que pediu. Que essa ideia de trazer coca é nova, né? O pai inovou. Vou desligar. Vou desligar.